Rapaziada, rapaziada, é isso, é o título aí que vocês estão vendo, entendeu? É isso mesmo, tô pra desistir já, entendeu? Em relação a algumas críticas, eu vou desistir meu canal, entendeu? Vou procurar outra coisa, escolher o jeito, vou procurar, né? Vou mostrar outra coisa que tem. Em relação a muitas coisas, pode existir, tá muito difícil. Porcaria nenhuma, rapaziada. Agora é o vídeo certo, entendeu? Fota aí. Eu não vou desistir meu canal não, isso é só pra, sei lá o que fazer isso, entendeu? Pra chamar a atenção também. Não vou negar. Não vai ser isso. Pra você que fique ligadinho no canal aí. Por quê, rapaziada? Um vídeo que ficou completamente diferente do título, entendeu? Vou motivar. Não vou desistir, tô mais motivado que nunca. Entendeu? Depois do último vídeo, da repercussão que deu. Gostei pra caramba, de verdade. A repercussão do último vídeo. Entendeu? Repercussão. Então, pra mim eu parei por causa do carro ali, rapaziada. Será que é o que ele queria fazer? Mas eu não vou desistir, rapaziada. Motivado, mais motivado que nunca, entendeu? Algumas ajudas aí. Algumas pessoas aí, entendeu? Nossa senhora. Saltinha, baixado. Vamos embora. Eu tô mais motivado que nunca, rapaziada. Como eu tava falando, eu tinha um vídeo. Rapaziada, você é iniciante ainda. Tenha paciência. Eu me perco um pouco, cara. A verdade é o outro caso também. Eu vou descer aqui. Tô esperando uma brecha. Se não, ela vai fechar agora. Fecha, fecha, não. Fecha, não. E olha, pô. Essa amiga Duda aí, entendeu? Tem, tem que fazer parte da minha vida, né? Desde o sexto ano, pô. Também deu moral bacana. Também o vídeo ficou brabo, né, rapaziada? Não podemos negar isso, né? Esse vídeo ficou brabo. Eu tô incrédulo com a repercussão que esse vídeo deu. E... É isso. Acho que basicamente eu tô muito motivado. Tô pensando, refletindo várias coisas, rapaziada. De verdade mesmo. Muitas coisas refletindo. Tô vendo mais a minha mente, certo? Tô perdendo a vergonha mesmo. Meti o louco, botei pra gravar no meio da rua. Tô vendo, pô. Vamos embora. E espera que você tenha dói desse vídeo. Deixa o likezão. Vai? Esse vídeo é somente ao contrário de ti. E é isso. Tô muito motivado, pô. Pô, que tipo de trabalho ali está aqui, né? Ele não tá ali. Tá ali. É, rapaziada. E o... Mas, no real, eu já pensei em desistir. Entendeu? Ah, eu já percebi no canal. Temos um hater. Temos um hater. Temos um hater no canal. Tem um like, tem um dislike. O último vídeo lá. Outra coisa que eu quero falar também, rapaziada. Lembrei agora. Tipo. O canal pode ter vez que vai sair três vídeos por semana. Ou assim, também pode sair um só. Por quê? Pensa, rapaziada. Não tem mais tempo a perder. Tudo é que nada é tempo perdido, né, rapaziada. Tudo é aprendizado. Cada um tem o seu caminho, o seu tempo. Para conquistar as coisas. Esse é o sonho. Ter que batalhar mesmo. Caraca, eu nunca vi essa pontinha aqui, mano. Caraca, eu não tenho mais tempo a perder. Como eu estava falando. Pode ser que saia um vídeo por semana, mas vai ser aquele vídeo, tá ligado? Vai trazer só conteúdo bravo aí. Assim como eu sei. Tem pessoas que gostam do vídeo. Tem pessoas que não gostam. Ele está horrível, entendeu? É isso, rapaziada. Com a brincadeza, eu me perco, né, rapaziada. Muita coisa para falar, mas acaba que parecendo que eu não tenho absolutamente nada para falar. Nossa. Pô, pega-se. Então, olha lá, isso aqui. É isso, meu Deus. É isso. É incrível agora. É incrível isso aqui. Aquele contorno de mim. Meu Deus do céu. É isso, rapaziada. Eu acho que dou para vocês entenderem mais ou menos. Tipo assim. Tem relação ao vídeo, entendeu? Frequência, frequência do vídeo. Pô, eu acho que não é também. Entendeu? O que eu fiz? Entenderam mais ou menos. Acordou. Acordou. Essa sombra aqui aqui. Nossa. Olha, eu ia falar. Estou rico que é gramediano. Estiota que eu ia ter, né? Estou falando assim isso. Mas isso aí, eu resolvi isso, rapaziada. O que está é um vídeo na semana toda. Mas vai ser o vídeo, tá ligado? Não quero fazer mais conteúdozinho, bobo. Sei que... Em cada tempo, sim, nada é conteúdo bobo. Entendeu? Mas tudo isso vai desenvolvendo sua mente. Daquela experiência hoje em dia. Porra. Olha minhas capas, rapaziada. Olha as minhas edições, tá ligado? O texto, ó. A experiência de evolução. Recou o tempo. Muito bom. Obrigado. Eu vou encerrar o vídeo, né? Entendeu? Vamos encerrar. Estou gostando muito do meu desenvolvimento do canal também. É quase... É quase que a minha... Minha primeira meta, rapaziada. Puta, felizão, mano. Acho que queria que a minha é mais difícil, né? Pra algum, assim... Porra, nem inscrito. Vamos quase lá. Espero que tenha chamado a atenção de vocês de alguma forma, rapaziada. O título é a capa. Mas não... Jamais. Eu não entendo o plano de Deus, correto? Posso desistir, sim. Deu vídeo de amanhã. Mas não por causa de... Crítica. Comentariozinho. Ah, tipo assim. Olha lá, vídeo zingou. Ah, não vou xingar aqui. O título pode descoizar, né? Restrição. Eu tô quase chegando no bagulho de monetização. Eu aprendi que não pode ter nenhuma restrição. Eu tenho menos vídeos. Se uma restrição estiver, melhor. Então, não vou xingar, mas... Eu tô tipo, é. Pra quem desliga. Meus vídeos. Entendeu? Tô tentando correr atrás do meu, entendeu? Não ligo mais pra que falam. E se dane. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Fico até o final. De verdade mesmo. Muito obrigado. Foi muito grato. Compartilha o vídeo com mais amigos. Se eu não lato aí. Onde quiser. Se inscreva no canal. E valeu. Tchau. 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 Obrigado.